Boa tarde pessoal, quando meu esposo mostra os vídeos para vocês sobre mangaba, é aqui em Lielos que a gente acha. Não sei de onde essas mangaba vêm, porque diz que aqui não é típico delas, né? É mais para o lado do sertão, da Bahia e o sertão inteiro. Ela é típica de lá, mas olha aqui. O tanto de pé de mangaba e a cada um grandão. E aí a gente está aqui de novo, mais um ano. Aproveitando para catar as que estão maduras no chão, já em estado de decomposição, para poder fazer a sementeira. Essa área aqui todinha. Repleta de pé de mangaba, não sei se dá para vocês verem. Está meio escuro. Vou tomar para vocês. Esse aqui, tanto de fruta, não sei se dá para vocês verem. Está vendo? Tanto de fruta de mangaba. Essa área todinha aqui, beira de praia. Tem muita mangaba. Não mostrou direito já. Chega o seu corpo para cá, jovem. Já mostrei. Está colhendo ainda, mas é para semente, né? Então depois vamos estar mostrando a vocês aí. Olha aí, galera. Olha aí, ó. O tanto que tem aí, ó. Essa região aqui é tudo é mangaba. Ali para dentro, ali, ó. Tudo é mangaba. Você falou que é na beira da pista aqui entre Iuna e o Acuip. Depois de Olivença, vinho de Ilhéus. E só tem nesse pedacinho aqui. Começou a chover. Vou dar uma pausa aqui no vídeo agora. Mostrando para vocês aí, ó. Madurinho. Hum, cheiroso. Olha o suco. Da hora, tá? Gostoso. Estão separando aqui bastante. Fruto para poder fazer semente.